Pessoal, hoje eu tô aqui com um aplicativo muito legal chamado FaceUp E esse aplicativo é muito legal porque ele faz eu virar uma mulher Ou um bebê, ou um velhinho Então vamos lá, eu vou tirar uma foto minha Essa aqui é a foto original, agora vamos ver com um sorriso E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau.